Ah, bom dia, olha lá. E aí? Oh! Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tava dando pulo na cama a noite inteira. Eu? É, você deu uns três pulos. Ai, amor, faz dias já que eu tô tendo sonho. Eu tô ansiosa. Ansiosa com o quê? Com o casamento. Ué, mas pra quê ficar ansiosa pro casamento? Pra quê? Como se eu pudesse controlar. A gente já é casado, eu não vou embora. Mas eu fico pensando no modelo do meu vestido, eu fico pensando na cor dos vestidos da madrinha. Ó, falando nisso, eu preciso falar um negócio... Ah, entendi. Então você tá preocupado com a roupa. É. Você vai casar de branco? Não. Vou de... Ô, louco. É claro que é branco. Nossa, eu só fiz uma pergunta. Tem gente que casa de outro jeito. Ah, eu nunca vi casar de outro jeito. Tinha um negócio pra te falar. O quê? Ah, era alguma coisa importante, mas agora fugiu do meu raio. Deixa eu pegar minha bomba. E você lembrou o que você ia falar hoje pra trânsito? Ah, amor, eu lembrei. Você sabe o quê? É que na hora que a gente chegou, tava... Tava com umas músicas tipo de óbvio. Sabe aquele negócio clássico? Eu ia falar pra ela colocar o moadão. Era isso. Óbvio. Nossa, vocês me deram febre ontem com isso, né? Eu falo que... Bêbada. Hein? Vocês me deram febre com isso ontem, né? Quase quebrou o dedo. Ô, eu bati o dedo nessa peste aqui, ó. Ó. Meu dedinho ficou roxo, ó. Olha aqui, fez até uma escada aqui, ó. Vai fora. Achei que ia infartar abrindo o portão. Nossa, que trampa, hein? Nossa, não vai ter um controle, hein? Ô, mas eu fiz muito barulho pra abrir o portão. Fez, que eu saí do carro correndo. O vizinho saiu correndo, achando que era ladrão. Mas deixa... Posso vir? Vem aqui, deixa eu te explicar. Espera um pouquinho. Você vai limpar a casa agora? Vou dobrar. A hora que a gente voltar, precisa aspirar esse tapete. Ó. Você não quis me ouvir ontem, esse negócio do portão. Eu vou lá te explicar o que aconteceu. Eu entendi. Não, você não entendeu. Você me explicou. Entendeu. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar certinho o que aconteceu. Quando eu fui abrir o portão, como quebrou, eu destravei aquela linguinha ali, ó. Eu destravei aquela linguinha. Aqui. Isso. Aí, eu peguei e tirei isso aqui. Certo? Eu vi... Mas você não tirou. Que eu não... Eu tava fazendo... Tava fazendo forro, mas o que que é? Exatamente. Eu esqueci do cadeado que tava ali. Entendeu? Aí, o portão começou a levantar. E aí, você achou que algum ladrão tinha me pegado aqui dentro? Não, eu achei que deu alguma coisa no coração. Não sei. Nossa, e se tivesse dado, você não tinha feito nada. Porque nem atrás de mim você veio. Aí eu saí correndo do carro. Até o vizinho veio. Até o vizinho veio. Até o vizinho veio. Não tá bem? Não. Vou pegar a nossa musiquinha. Eu vou... Eu vou abrir o portão. Tá. Nossa, tática. Ó, uma coisa... Uma coisa de louco. Será que era essa aqui mesmo? Era, né? Ai, meu Deus. As gambiarra. Meu Deus. Foi. Cadê a chave do carro? Só aqui. Será que ele vai parar? Ah, Bela aí, descobri, tá vendo? Ele parou. Você quer tirar? Ô, você não quer ir atrás desse negócio do controle ali, não? Nós vamos atrás. Mas você não pode ir? Não, porque eu tenho roupa pra passar. E eu tenho que cortar o cabelo. Se você pegar o negocinho e entregar na casa da mulher... Do cara, o controle... Entregar na casa do cara? Não, lá na loja. Não, nós vamos descer pra tomar café e a gente faz isso. Segura aqui que eu vou tirar o carro. Ai... Amor de Deus. Nós já estamos indo, então? Já. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo nosso aí. Acompanhando essa manhã agitada do casal Cote. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu? Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.